Vamos lá! Vamos lá! Preparar! Mão pra trás! Preparar! Mão pra trás! Já! Preparar! Já! Mão pra trás! Aê! 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 Vai se matar! Vai se matar! Não! Preparar! 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 Aê! Aê! É! 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 Agora você? E agora? Preparou? J Staat! Preparar a ponta da álgebra Um, dois, três Um, dois, três Se concentra, se concentrou, dança Um, dois, três Já! Uma salva de balas para o chão